Olá meus amigos, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o Woo Colecionador. No vídeo de hoje eu venho mostrar pra vocês os 100 jogos do Legend's Core. Quais são esses 100 jogos? Compensa comprar só pelos 100 jogos? Lembrando que esse aqui é um console multiplataforma, tá? E é claro, eu vou ligar o meu pelo aplicativo, olha que legal, né? E a gente consegue ligar esse aqui, esse videogame pelo aplicativo, através da tomada inteligente da Tectoy, olha que legal, tá? Bom, se você não tá sabendo de nada, esse aqui é o segundo vídeo de uma série, né? Que eu coloquei aqui na playlist sobre o console Legend's Core da Tectoy. E a gente vai mostrar desde a apresentação, que foi o último vídeo, que é o Unbox do Legend's Core, tá? Mostraremos o serviço online, mostraremos como desbloquear esse console, né? Pra gente poder aproveitar ao máximo, tá? Então, quando você liga, ele já tá aqui nessa tela, tudo certinho, tudo bonitinho, tá? É, no meu caso aqui, eu já loguei ele, aparece o nome e o colecionador, a minha conta já está logada, eu criei uma conta, tá? Pra mim aproveitar alguns serviços online, tá? Então, é... esse aqui é o console Legend's Core, a caixinha dele é bonitinha. Tem aqui, ó, Tectoy AT Games, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui os 100 jogos que vem nele, tá? Então, é... confere comigo aí, borracha. Vamos dar uma navegada nesses 100 jogos e conhecer um pouquinho mais desse console, tá? Então, a gente vem aqui, ó, na página número 1 a gente encontra aqui, ó... É Adventures of Hubby, olha que legal. Temos o jogo do Aladdin, Alpine, Andro Dunes, temos mais um joguinho aqui, ó... Asuka, Suki... Não, é... Asuka e Asuka. Bad Dunes versus Dragon Ninja, ó, que legal. Esse aqui é interessante, hein, mano? Então, a gente tem aqui a primeira página, a gente vai agora pra segunda página. Vamos lá, colocou pra frente. Segunda página aqui, ó... É... Bonser Adventures, tem muito joguinho aqui, é... Que é de origem do arcade, tá? Então, emoções fortes podemos sentir, ó... É que um dos jogos que eu gostei pra caramba é o Breakers Revenge, né? Então, tá aí um título aí que é pesado, é um título forte, né? É... Pouca gente conhece, mas é um título bem legal. Tem uns sprites muito bonitos, então fica a dica, é um jogo de luta fantástico. Na terceira página, a gente chega aqui, ó... É... Uns jogos que eu gostaria de citar aqui, como o Donald Muay Thai, né? Pra Mega Drive, esse jogo é fantástico e nunca jogou emoções fortes, ó... O Drift Oath 94, né? Que também é bem legal, é um jogo de carrinho, né? A gente vê aqui, ó... O Crud Buster, esse jogo aqui, é bem interessante. É um dos jogos caríssimos pra Mega Drive, né? Eu não sei o porquê. O jogo nem é lá tão bom assim, mas o jogo é caro pra caramba, né? Então, é... Tá aqui no Legend's Core, tá? E eu vou mostrar pra vocês... É... Vamos pra página número 4. Página número 4 agora. Aqui temos mais 10 jogos aqui. O Elevador Action, né? Que se destaca aqui. E a gente tem o Fighters History também, que é interessante. Aqui temos futebol... É... Futebol Champs. É... Eu achei interessante esse futebol. Eu gostei dele. Eu achei que ele tem uma pegada bem legal, esse futebol aí. Eu não conhecia particularmente. Um dos jogos bem difíceis que tem pra Mega Drive é o Gargulas, tá? Então, esse Gargulas aqui é diferenciado. A gente tem o Frontline. Frontline também é um joguinho interessante. Vamos agora... É... Pra página número 6. Página número 6. Antes de eu falar da página número 6, se você é novo aqui no canal, já se inscreve pra dar essa força aí. Mas se inscreve agora, porque senão você esquece. E é claro, né? A gente vai fazer uma série de vídeos mostrando tudo do Legend's Core, né? Então, se inscreve aí agora pra você não perder, tá? Aqui na página número 6... É número 5, perdão. É número 5? Número 5, tá? A gente... Jogos aqui que eu acho bem interessante, como o Joy Mac Retornos e Joy Mac 2, né? É... Jogos do Arcade bem legal. Tem o Joy Mac também, é... Caveman Ninja, né? Também é do Arcade, é um jogo bem legal. O Jogbox, que é o... Jogbook, que é o joguinho lá do menino lá. Eu acho bem interessante também. É... Kiki Kai Kai. Esse aqui eu não conheço, mas o nome é interessante, né? Então, emoções fortes, né? Então, vamos agora pra mais um... Pra página número 6. Vamos lá. Na página número 6, a gente tem um joguinho aqui bem legal, que é o Legends of Cage. Né? Esse jogo aqui eu acho muito difícil e muito legal. Se eu não me engano, ele é do ano de 1988. A gente tem aqui também Lion King, né? Rei Leão. Quem nunca jogou Rei Leão? Rei Leão é um dos clássicos, né? Então, tá aí. É... Lunar Resgate, né? Recoe. Eu acho bem interessante esse jogo aqui, né? Tem o Metal Black também, que tá na lista aqui, emoções fortes, né? O Neldrift, né? Que é um jogo também que se destaca bastante, né? É um jogo bem arcade, assim. Eu acho que tem uma pegada bem legal. Aí a gente... Vamos aqui, ó. É... Vamos pular mais uma aqui, ó. Vamos... Página número 7 agora. Vamos na página número 7. Na página número 7, a gente tem... Ninja Kids, né? Operação Thunderbolt, né? Esse aqui também é legal, esse Operação Thunderbolt, né? É... Tem jogos... Tem muito jogo dos arcades. Lembrando que o Legend of Core, ele é um videogame multiplataforma. E dá pra você destravar ele e encher ele de jogo, né? E é claro, também tem o plano por assinatura, que é o serviço online dele, o Arcade Net. Mas isso vai ficar pra um outro vídeo também, tá, gente? É... Vamos colocar aqui, ó. A gente tem aqui também o Plus Alpha, né? Que é bem... Esse Plus Alpha aqui também é bem legal. A gente tem o Rastan, que é um jogo também antigo e difícil pra caramba. É um dos jogos mais difíceis que eu conheço, né? E tem bastante tela aí também. Vamos agora pra página número 8. Na página número 8, a gente tem aqui, ó. É... O Hold Land, que é o primeiro aqui em cima aqui. Tem o Sight Dragon, também que é um jogo bem legal, né? Eu indicaria também o Soccer Kids. O Soccer Kids também, que é um joguinho bem... Bem... Bem alegre, podemos dizer assim, né? Mas... Dá pra gente tirar um barato. A gente tem aqui dois Space Invaders, que são alguns joguinhos que se destacam também, tá? É... E vamos agora pra página número 9. Chegamos aqui, ó. Vamos lá. Página número 9 aqui, ó. Star Braid, que é o primeiro aqui, ó. O Super Bird Time também é um jogo bem legal. Recomendo aí pra quem gosta. Inclusive aqui a gente tem os Star Wars. Tem três. Tem trilogia de Star Wars, ó. E tem Super Star Wars, Super Star Wars, tem Empire Striker's Break. E tem Star Wars Retorno de Jedi, né? Que tem aqui embaixo, que também é bem legal. Tem os Super Tanks, né? Tetris, que não poderia faltar. E o Super Tetris. Não, perdão. Super Tetris, não. Tetris Plus. Então, é... Bora agora. Vamos pra página número 10. Chegando na página número 10, tá? Eu vou deixar até um card pra vocês irem acompanhando as últimas atividades aqui do canal do colecionador. E é claro, né? A gente tem aqui na página número... Opa, vamos pra frente. Tetris Plus 2. A gente tem Thunder Fox. Temos Top Racer 1, Top Racer 2, que é o Top Gear 1 e 2. A gente tem... Wolfield, que é um jogo que eu gosto pra caramba. Tem o Water Mazin, que é um jogo chinês, né? Que saiu pra Mega Drive e agora veio oficializado nessa versão, tá? E o Zumbi's At The Mine Nightbirds. Acho que é assim que se pronuncia. Eu não sei falar o nome desse jogo, mas emoções fortes. Colecionador, mas aí tá tudo misturado. Jogo de Super Nintendo, de Mega Drive, de Neo Geo, de Arcade. Sim, tá tudo misturado. Mas se você apertar o botão Home, a gente vem aqui, ó. E a gente pode ir aqui por plataformas, hein? Aqui já tá separado. O interessante é que a plataforma do Super Nintendo, né? Que é onde tá os Top Gears, não tá selecionado. Mas tá aqui. A gente pode vir aqui, ó. Em jogos de Arcade, então a gente tem oito páginas, tá? Só de joguinho de Arcade. A gente vai colocando pra trás e os joguinhos de Arcade já tá tudo separado. Eu achei bem legal esse esquema também. A gente aperta o Home mais uma vez. Vou colocar aqui embaixo, ó. Os Old Games, né? Os Old Consoles, né? Então aqui a gente tem duas páginas. Só colocar pra frente, tá aqui. E a gente aperta o Home mais uma vez. E tem do Genesis, né? Que aqui estão os jogos do Mega Drive. Que é o Aladdin, o Donut Muay Thai, o Gárgulas, né? Entre tantos outros aqui. O Atmajin, o Lion King. E emoções fortes podemos sentir. Mas agora eu quero saber de vocês. E aí? Gostou dos 100 jogos do Legend of Core e da Tectoy? Vale a pena comprar um? Lembrando que depois que você faz a sua conta, tá? Você vem aqui no Arcade.net. Aqui você já vai poder jogar pelo próprio servidor. Que esses jogos são os jogos que estão no servidor. Tá? Você logou. Se você quiser colocar mais jogos. Aí você vai ter que comprar o serviço online, né? Os pacotes, os planos por assinatura. Vai ficar pra outro vídeo. E também a gente vai destravar o console também. Com o pendrive aqui. Cadê o pendrive aqui, borracha? Ô, rapaz. Nós estamos com dois pendrives aqui pra gente. Eu ainda tô fazendo as operações, tá? Eu já descobri um pouquinho de como que funciona. Esse desbloqueio. Mas ainda falta eu aplicar ele na prática. Assim que eu descobrir. Eu vou gravar um vídeo passo a passo ensinando vocês a destravar o console e encher ele de jogo pra ser feliz, pai. Cê é maluco. Lembrando mais uma vez, se você é novo aqui no canal, já se inscreve pra dar essa força. Dá esse apoio aí porque nós estamos aqui ao encontro do mais raro. E esse foi o review completo dos 100 jogos do videogame Legend's Core da Tectoy. Se você gostou, né? Então põe no comentário o que você achou sobre esses 100 jogos. São joguinhos da hora? Mais ou menos? Alguns títulos são muito bons. Qual é o título que você mais gosta? Põe no comentário aí que eu vou fixar o seu comentário no topo. Aqueles que deixaram os melhores comentários. E é claro, agora eu vou desligar o videogame. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E nos vemos no próximo vídeo. Uhul! Alô Tectoy! Para continuar fazendo conteúdo de qualidade e quem sabe expandir o canal, o canal do colecionador depende muito da sua contribuição. Chave Pix na descrição. Mas é claro, é só se você quiser. Veja também os últimos vídeos do canal. Os cards estão na tela. Um muito obrigado e que Deus dê saúde a todos!